Olá pra você meu amigo, esse é um vídeo diferente aqui no canal Bem, eu quero fazer aqui um review Eu vou fazer um teste pra mostrar pra você Eu tenho um descolorante em creme aqui, quem me mandou foi a Indústria Que é a indústria que faz pra diversas marcas, que é a Colorway E eles me mandaram, né, pode ver que está aqui que não tem uma marca específica Porque na verdade eles estão produzindo pra diversas marcas E me mandaram pra que eu testasse uma bisnaga pra eu usar a proporção de 1x2 Exatamente isso que nós tivemos E nós estamos usando um outro pó descolorante Que é um pó descolorante em pó, né, o nome já diz que é em pó E nós vamos fazer o teste do pó descolorante junto com o creme descolorante Ambos foram colocados com 40 volumes Eu tenho aqui, ó, a consistência do pó que está com 40 volumes Deixa eu terminar de misturar aqui, porque a gente colocou agora pra ele não perder a força dele Foi deixado pra misturar em cima da hora Então, ó, o pó aqui de 40 volumes, esse é o pó E eu tenho aqui ele em creme, ó, ele é também, está com 40 volumes Porém, veja que ele é um pouco mais firme Se você for ver depois o creme, ele sai bem mais firme de dentro do tubo Então nós vamos aplicar ao mesmo tempo, ó, na metade da mecha Essa é uma mecha que é natural e essa aqui é uma mecha que está colorida E nós vamos analisar depois o tempo Então, ele aplica de um lado e eu aplico de outro Perceba que ao nosso ver aqui, a mecha esquerda é a minha, né, que está com o creme descolorante E a mecha direita é a dele que está com o pó descolorante Ambos com 40 volumes Aqui foi aplicado bastante, se quiser aplicar um pouquinho mais aqui ainda Nessa é pra ficar com a mesma quantidade de produto dos dois lados Ok E agora a gente vai deixar e nós vamos analisar no tempo de pausa Qual deles vai clarear mais Então nós vamos colocar aqui Um papel alumínio em cima Pra que o clareamento ele ocorra mais rápido E nós vamos analisar, na verdade, não o tempo exatamente que vai se passar Não é bem isso, mas é qual clareia mais Ok E a cada 10 minutos eu vou estar olhando e depois eu apresento pra vocês o resultado Vamos pra próxima mecha Mechinha Que está colorida Eu vou aplicar o produto que é o creme descolorante E o gringo está aplicando o pó descolorante com 40 volumes Vamos aplicar bastante aí Então é isso Agora eu também vou fechar E nós vamos deixar no tempo de pausa A cada 10 minutos eu vou abrindo o papel e analisando o grau de clareamento O tempo que eu quero deixar aqui é de 45 minutos E em 45 minutos eu apresento pra vocês Vocês estão vendo agora as mechinhas As mechinhas foram descoloridas Vocês viram todo o passo a passo E este é o resultado Eu fiquei surpreso pelo creme descolorante porque ele conseguiu alcançar o mesmo tom de clareamento Do fundo de clareamento do cabelo que foi feito com o pó descolorante O pó descolorante que eu usei, eu vou revelar pra vocês aqui Foi a Keone, certo? E é um pó descolorante muito bom Um pó descolorante que eu também uso em salão e que tem toda uma excelência E esse creme descolorante, ele chegou no mesmo fundo de clareamento que o pó descolorante Ambos usando 40 volumes na proporção de 1 por 2 Qual foi a diferença? A diferença está no toque Esse cabelo e este cabelo foi feito com pó descolorante Este cabelo e este foi feito com o creme descolorante No toque você consegue perceber que ele está um pouco mais áspero E o que foi feito com o pó descolorante, ele está um pouquinho mais macio Eu não apliquei shampoo, também não coloquei nenhum tipo de tratamento Nem mesmo condicionador nesses cabelos Pra que vocês pudessem perceber exatamente o resultado que se deu Eu quero começar a trazer novos projetos assim aqui pro canal Pra que eu possa colocar comparações pra vocês de produtos Nós vimos aqui do produto da Keone, esse pó descolorante Eu quero trazer outros produtos Eu quero falar pra vocês por exemplo do creme descolorante que quando ele estiver já na mão de uma empresa Aqui ele está com um protótipo, mas ele vai estar na empresa X, na empresa Y amanhã ou depois Existem vários pós descolorantes, existem muitos tratamentos, existem flex Existem tantos produtos hoje e que por muitas vezes você não faz ideia de como esse produto funciona e o resultado dele E eu quero te ajudar aqui com a minha experiência como colorimetrista, como cabeleireiro, como consultor Pra poder te dar essa direção, tá certo? Gostou? Aqui eu não estou falando que o produto é bom e nem o produto é ruim Mas eu estou te mostrando a realidade A realidade foi que ambos descoloriram no mesmo fundo do cremeamento Porém, um no toque teve um resultado melhor do que o outro Quer saber mais? Fica aqui no canal Gostou? Compartilhe por favor, me dê teu like Se inscreva aqui no canal Assine o sininho Porque constantemente eu estou aqui Trazendo mais informações relevantes pra você, profissional cabeleireiro e cabeleireira Até o próximo Tchau 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 Tchau